Um, dois, três, quatro, cinco mil e viva o Partido Comunista do Brasil Representantes dos movimentos sociais, sindicais e parlamentares se reuniram na tarde desta quarta-feira, dia 1º de abril data que marca o início do regime militar de 1964 O que nós estamos fazendo hoje aqui é justamente um ato para dizer que esse retorno das forças retrógradas, golpistas, da ditadura militar não se dará O povo brasileiro não acertará Nós estamos percebendo que hoje no Brasil existe uma movimentação muito grande de forças de direita, forças atrasadas, com ideias muito retrógradas pontos de vista muito anacrônicos E por conseguinte, esses setores chegam a dizer da necessidade de retornar ao regime militar no Brasil Há uma movimentação nesse sentido É claro que essa movimentação não é muito grande, não é expressiva, mas ela aparece em diversas passeadas por aí, retornam ao regime militar Esse pessoal não tem nem consciência do que é que existiu durante o regime militar brasileiro Portanto, nesse momento em que alguns querem a volta do golpe, é sempre bom lembrar Golpe no Brasil significou atraso, significou repressão, fim das liberdades Por isso mesmo, ditadura nunca mais e a afirmação da democracia com, nesse momento, a afirmação das eleições limpas Que se realizaram em nosso país e luta para que os direitos avancem em relação ao nosso povo É assim que penso e portanto é muito válido aqui onde muitos ficaram presos, onde muitos ficaram encarcerados Que venhamos aqui para gritar ditadura nunca mais E para nós agora, nesse momento, nesse momento de conturbação política que o país está vivendo Das ondas conservadoras avançando Para as entidades estudantis é fundamental que a gente possa defender irrestritamente a democracia E o governo da presidenta Dilma, que foi eleita democraticamente O golpe da caravana está tomando as ruas do nosso país E a UNE que entregou a sua história em nome da liberdade do povo brasileiro Não pode se omitir, neste momento, de defender a democracia De defender a liberdade do povo brasileiro Porque para nós é muito importante O ato em defesa da democracia e contra o golpismo da direita e de parte da mídia Aconteceu no Forte do Barbalho Um dos principais locais de tortura da ditadura militar na Bahia E nós estamos fazendo atos como este aqui, no Forte do Barbalho Onde o regime militar na Bahia escreveu uma das suas páginas mais tenebrosas Que é a página da tortura, dos assassinatos Para dizer aqui que o retorno ao regime militar no Brasil nunca mais Esse é um ambiente histórico, o quartel, o Forte do Barbalho Vários companheiros e companheiras foram presos aqui, torturados E nós estamos realizando esse ato Para fazer esse realizate E vai culminar uma assembleia dos movimentos sociais Onde nós vamos construir uma pauta De organização dos interesses dos movimentos populares Dos interesses junto dos trabalhadores da sociedade Para exatamente fazer essa disputa política Essa disputa social do nosso país Um, dois, três, quatro, cinco mil E vem para o partido comunista do Brasil Obrigado 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 Obrigado.